Fala turma tudo tranquilo seguinte vamos começar o vídeo aqui agora do jeta 2.5 vamos fazer a substituição do suporte do filtro de óleo tá com vazamento tô fazendo essa chamada na verdade foi porque eu perdi a primeira parte tá então fazendo chamada para vocês não ficarem meio por fora tá jeta 2.5 vamos começar o passo a passo e vocês vão acompanhando aí tranquilo então se embora lá pessoal então posicionei a câmera de lado nós vamos tirar os parafusos da parte de cima aqui tá então nós vamos tirar esses daqui e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto